e vamos lá a primeira coisa que você deve fazer nesse momento é a mais importante é se inscrever nesse canal isso mesmo vamos lá e a primeira coisa que você deve fazer nesse momento é a mais importante é se inscrever nesse canal isso mesmo vamos lá e pronto aqui estamos no grupo familiar ó preste atenção no familiar existe primeiro coloca o CPF e a data de nascimento primeiro CPF e a data de nascimento depois coloca o grau do parentesco ok primeiro o CPF e depois a data de nascimento se tiverem incorreto não vai aparecer o nome da pessoa aí vocês botam aqui a renda dela você vai gravar aqui gravar avô companheiro cônjuge é sua esposa ligadora é aquele que você cura a tela é o que você tem como se fosse um problema dos que raios aí pronto grava copinha grava aí eu tô avançando no final pronto agora estamos no grupo de preferência existe aqui e a data de nascimento primeiro CPF e a data de nascimento depois coloca o grau do parentesco ok primeiro CPF e depois a data de nascimento se tiverem incorretos não vai aparecer a data de nascimento vocês botem aqui a renda dela se ela tiver os estratos vai ter que provar a renda dela em 3 meses você pode gravar aqui ó gravar avô companheiro cônjuge é sua esposa ligadora é aquele que cura de você cura a tela é o que você tem como se fosse um problema dos que raios aí pronto grava aqui grava eu tô avançado no final pronto agora estamos no grupo de preferência nesse estágio aqui no grupo de preferência você não pode é mudar 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 você não pode é você não pode seguir outra área de estudo se você escolheu psicologia você não pode ser da aeronáutica entendeu na trilha entendeu eu tô aqui pra sonar um paraíba se pessoa isso é engenharia mecânica aí os níveis tem aqui tá gravar na rua tá lá a outra autorização paraíba de uma pessoa a engenharia mecânica cadê eu tenho a outra autorização e hora que eu vou gravar o outro e aí eu vou gravar com opções e aí eu vou gravar com os clientes lá você fica aqui para alterar o posso um é eu já está com opruch e aí eu vou gravar que eu vou o próximo e vai tá tudo referente a força mecânica e concorrer a modalidade já vai avançar e aí 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 a alteração o senha se é que hadn a cancelar a descrição na電alla está aqui em cima é não é 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 por é o doutologia é o péssimo entendeu é o que eu consigo três e o mec o que eu consigo eu vou cá agora eu vou cá agora eu vou cá agora eu vou cá de novo E aí 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 incorreto, não vai aparecer na outra pessoa.